Bem-vindos ao Barça TV+. A dia de hoje quero seguir crescendo e quero seguir sumando para que o Barça consiga todo o destituto possível. Eu queria os 100 punts e os 100 punts os vão fazer. Foi um golpe duríssimo para todos. O personal é o momento mais forte que eu vi com o jogador do Barça. O Barça é... de casa. Mano curto, patador curto, já preocupado para viver. Eu prometo o primeiro gol e digo, mas o que nos está passando? Era incrível. Bem-vindos, Barça fans. Este é Barça Live, o Barça Center. Boa tarde, companys, e titular. É o record despois dos anos. Se o record se esmorressin, não teria sentido lutar cada dia. E o que é o Barça que há no sentido? Tos os valores, o missatge que donem, são grandes exemplos para todos aquests nens que estão crescendo e que venham ao Barça com um miral de ser. É o que sentia e o tempo para que se merecia, o Vidal. O Barça que há neste momento pode ser o melhor equipe do mundo. Barça, vamos a ver se tu estás ready.